Aham, depois chegou, rapaziada. E aí, rapaziada da Dezap, salve, salve a todos aí. Quem não viu o primeiro episódio, o Raft, Raft está no canal desse abastado aí. E pra quem caiu aqui do nada, basicamente esse aqui foi o mod que eu achei do Carlin Duplay. É, realmente esse nome, parece que eu tô brincando, mas é ele mesmo. Carlin Duplay fez esse mod aqui, que é basicamente o Raft. Carlin Duplay tem que levar uma pisa, mano. Do Minecraft. Ai, eu sou maluco. Vem cá, deixa eu te esfaquear. Ah, tá. Que isso? Esfaqueando. Vem cá, pare de me esfaquear, por favor. Olha aí, irmão, o que tu fez pra acontecer. Bota a mesa aí, irmão. Ah, foi nada, foi o teste, matou. Pra quê? Nas quests eu quero fazer um... Tá, mas qual a diferença que essa quest vai fazer na tua vida no geral? Pra finalizar o jogo? Mas se eu te botar a mesa aí, pra finalizar o jogo, vai te trazer felicidade? Vai? Vai. Ah, então tá bom. Então não vou botar, não. Coador denso? Caralho. Baú de receitas. No coador é tenso? Foi isso que tu falou? Olha os papos, não fiz falecer, não. Me ajuda aí, irmão. Para de pular pela... No coador é mais bom? Tá me dando ansiedade, velho, sério. Tá, mas o que que tu quer? O que que tu quer que eu faça? Eu quero saber pra que serve esse negócio que eu fiz, ó. Baú de receitas. Não tem como tu abrir, não, ele? Não. Mirar pro lado e abrir? Não, não tem. Não tem como mirar pro lado e abrir. Será que tem que ser um show? É só pra guardar coisa, não? Cheio de buraco. Não, pra essa... Tá tudo contigo. Vai fazer um teto? Não, teto não, já tô claustrofóbico aqui. Tá claustrofóbico, se nem tá em canto fechado, tu sabe nem o que é claustrofóbico. Não, é que é canto pequeno. É não, caustrofóbico é coisa de... Eu sei que é coisa de fechado. Fechado da besta do nada do fórum. Esse argumento aqui não foi bom, mano. Parece de não... Peraí, ó. Esse argumento foi bom mesmo. Eu vou fazer o abridor de lata. Plástico. Tu tem plástico aí? Olha, tem tudinho. Tem? Mentiroso, ó. Sabe nem mentira. Ah, é? Mentira é? Olha aqui meu braço, então. Oxi, tu tem... Isso é Viagra, não? Tem plástico da onde? Dropa aí, dropa aí pra eu fazer. Que é isso aí, ó. Ó os papos. Tu tem vermelho da rosa? Não. Eu tenho só o galão de plástico. Foi com isso que tu fez? Foi. Prego. Eu sou super inteligente. Cuidado, tubarão à vista. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ó, dá pra fazer o martelo prego rede. Mano, acho que é bom fazer escoador aqui. Ó, ó. Acabou igual da pôr. Olha ele. Ei, bonitinho. Tu tem coisa pra fazer mais plataforma, tem? Não. É bambu? É. Não. Vai que bambu serve. É bambu e o que mais, hein? Peguei bambu aqui. Ele pegou bambu, mano. Se você desmarcar ali e mostrar apenas fabricável, mostra tudo o que dá pra fazer, véi. Nossa, você tá num fato. Mano, dá pra fazer durex. O cara realmente botou o nome durex. Sério? Aham, ele botou durex. E é durex. Boa, carlinho do play. Não, tá certo. Faz tipo um em volta aqui e deixa um buraco aqui no meio. Vai, faz. Vai. O nome desse não é durex, não? Deixa o quê? Lá ele. Vai logo. Aqui. É. Vamos recogiar. Tá, é agora. Sim, tampa essa porra, hein? Tá, não consegue. Nem mora pra fazer um negócio simples. Não, pera. Ih, faltou um. Mano, tu podia só ter colocado ali pra fechar, mano, o buraco. Eu só preciso da porra do buraco. Que isso, Icaro? Ó, os babos. Deixa eu ver as outras coisas que tem pra fazer. Ó, tem a cama de bambu. Refinaria de água. Que porra é assim? Tem que fazer um barco de madeira simples. Eu tô quase finalizando sozinho aqui. Aqui. É, tô vendo. Cadê a água? O negócio que eu pedi pra tu fazer. Eu preciso de uma tauba. Tem como fazer as taubas? Acho que não. Pera, acho que no livro dá pra ver se dá pra fazer a tauba ou não. Ah, é só madeira. É só madeira. Madeira bruta. Ah. Eu tava pedindo a tauba faz tempo, meu filho. Caiu, caiu, caiu. Caiu. É o que tu mereces, no mínimo. Ah, mano. Realmente não dá pra nadar quando você se acha. Merece esse porquê. Tá, é pra botar onde aqui? Tampa aí, tampa aí. Não, não isso buraco todo não, mano. Só aqui, ó. Mas eu acho que nem vai dar certo aqui, ó. Nesse... Oxi. Ai, meu Deus. Não, pera. Ficou estranho? Não, não dá, não. Deixa quieto. Pode continuar. Não, gostei dessa ponte aí. Bora fazer as outras coisas do livro. Ah, vai fazer o outro lado? O que que tem? Tem a plataforma. Precisa de um supor... Ó. Uma cerca de carvalho. Eu tava dois palitos, tá. O que que tu quer mesmo? Que porra de barulho foi isso? Tá errado, não? É assim, é assim. Ih, acho que é assim. Assim, ó. Assim? Assim? Não, assim. É. Pera aí. Ah, não, não, não. É assim. É assim. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí fez. Basta. Droga. Acho que tu tá muito interessadinha aí. Não, ó. Vai no livro. Aí embaixo, ó. Vai ter, tipo, plataforma, tá ligado? Aí tem as tarefas. Tem que fazer um suporte de plataforma. Aí pra você clicar... Peneiro de minérios. Peneiro de minérios. Ah, suporte de plataforma. Podia ter feito isso há muitos anos. Pois é. É isso que eu tô tentando fazer, entendeu? É baixo martelo. Tá indo um. Vai quebrar um negócio e não vai fazer. Para de bater, mano. Tá baixo do negócio e não vai fazer mais, não. É, senão já teria feito. Deixa eu ver. É duas marteladinhas. É na mesa avançada, bestado. Mas... E aí, ó. Me desgrava. Muito bom. Meio que eu vou fazer das plataformas. Eu tô trabalhando aqui e tu tá me atrapalhando. Tá bom, tá bom. Eu tô fazendo plataforma. É um monte. Esse tubarão aqui, Laila. Que pariu? É o muio afogado. Para tentar matar o tubarão. Muio afogado. Oh, deu umas porradas nele agora, viu? Vamos pra quebrar isso aqui, hein? Matou? Eu vou matar ele mesmo, viu? Ele tem muita HP. Aí um lá na puta que pariu. Apesa de outras escadas. Mas eu tinha escada. Já bem. Isso pra mim eu tinha feito. Tá no meio. Nem botei. Eu nem botei, abastado. Vai. Meu Deus. A pressa. Vai, pega. A pressa, mas ele me pegou ainda. E me dá a perfeição, viu? É, filho. É mesmo. Me dá a perfeição mesmo. Vai pensando que eu não sei. Pronto. Agora... Ah, agora... Oxe, eu tenho S5. Pra que tá botando aí? Pronto, menino. Tá, agora eu só preciso da lâmpada. Pra fazer a lâmpada. Uma tocha. A lâmpada. E pepitas. Mano, por que que tu fez assim? Tu fez do jeito mais feio possível só pra conseguir upar. Tu viu aí? Tu viu aí? Eu gasto um negócio todinho pra não fazer isso. Eita, eita. Aqui, ó. Pra que? Volta ali na outra ponta. Ai, que lindo. Agora ficou, hein? Ai, meu Deus. Esse negócio todo torto. Tá tudo torto, mancho. Que que temos no baú? Pera aí, mano. Quantas vacadas tem esses três? Eita, caralho. Que que tu fez? Cadê? Eu bloquei a vela junto com a facada. Caralho, e agora? Não bota mais não. Caralho. Tu tirou? Tá no teu inventário? Tá na minha mão. Cadê? Aqui, ó. Marro leme. Tamãezão. E agora, caralho? Eu fui tentar te faquear e... Ah, deixa assim. Não sabe de nada mesmo essa porra. E agora? Como é que põe isso? Foi com o pantô que tu desviou e pegou ali. Como é que põe isso? Eu acho que tem que quebrar e botar. Sei não, mano. Não serve. Oxi. Tá fudendo o jogo todinho, velho. E se eu fizer isso aqui? Se eu fizer isso aqui? Se eu dropar a vela aqui no meio? Não, aí vai cair lá e no fundo do mar. Não fez isso não, mano. Minha pau que esse menino fez. Procura lá. Procura lá. Procura lá. Já era, mano. Porque já era. Como assim? Já era, mano. Não dá pra nadar direito aqui. Oxi, eu acho que eu achei um corpo. O que é isso, velho? Oxi. Tem um corpo. Eu achei um negócio aí também. Tipo um corpo. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tu achou? Não. Nem fui buscar. Mano, na ideia assim, né? Caiu bem retinho aqui. Vou tentar achar lá embaixo. Mas agora não leva, não? Eu tô achando que o Minecraft é muito... Cadê, mano, essa vela? Ah, vai ficar sem vela, mano. Eu acho que não serve de nada, não, essa vela. É só enfeite, mano. Olha. Nada. Ah, mano. Para de fazer isso. Meu Deus do céu, mano. Vai avançar. O que dá pra fazer mais? Eu queria fazer uma plataforma. Mais plataformas. Não, é porque eu quero aumentar. Eu quero aumentar muito pequenos aqui, velho. Tô com a chafoga. Olha, olha... Mano, olha o tanto de progresso que teve do meu vídeo pro teu. Caramba. Meu, teve mais, pra ser sincero. Pois é. Pois é, então. E olha que bosta. Meu, teve muito mais progresso. Na minha cabeça. Vinha me esfaquear. É, só se for. Só se for mesmo. Vem. Não, não, não. Parou, parou. Parou? Que isso, maluco? Que isso, tá doido? Vai dropar na água mesmo? Onde que tem cama, vai? Tu vai conseguir fazer cama com alguma dessas coisas aí. Tá. Ó, tem até lã. Eu acho que vai dar mesmo. Vai, vai. Tu consegue. Tu consegue fazer a cama aí, cara. Pera, calma. Olha, é só duas lãs, decoração de bambu seco e martelo. E a decoração de bambu... Tu consegue fazer memos. Eu sei que eu consigo. Tá, lã. Pois faz. E sumiu todos os itens. Né, pau? Tá comigo. Não, os que estavam aqui no meio agora. Mãe! Os outros itens spawnaram ao redor e ele sumiu com todos os itens que estavam aqui. Ah, véi. Ah, entendeu que era tipo os dropados, né? Sim, aí que a gente não tinha pegado e atualizou. Tô fazendo a decoração de bambu seco, porque tinha sumido o martelo. Mas não é assim que faz a decoração de bambu seco. É quatro só e dá pra fazer um tempo. Não, não, eu já fiz, eu já fiz a decoração. Tá aí. Toma esse martelo aí, ó. Pega aí o teu martelo aí. Em cima da mesa, em cima da mesa, em cima da mesa. Ele fez a cama? É duas lá, uma cama de bambu seco. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui, aqui. Oxi, o cara morre na minha frente, armei. Não faz ainda não, pera aí. Ô vagabundo. Eu faz... Os pernas nem fez. Não é, não é aí. Não é mesmo. Oxi. Era com outras lãs. Então não é aqui, é duas. É aqui mesmo. É duas? É aqui mesmo, me dá aí. Mas na grande não aparece, aqui é a cama. Malha de ferro. Escreva ali cama. Ela fica do lado do quê? Me dá aí os itens. Me dá aí os itens. Ah não, era pra ser nessa mesa de trabalho avançada mesmo. Avançada. Porque ela tá linkada com a mesa de trabalho. Aparece pra tu? Apareceu? Não. Se tivesse tipo uma crafting table, né? Mano, faz uma crafting table. Não tem crafting table aí, cara. Já tentou fazer. Faz uma coisa de madeira. Qual o sentido que ia ter uma crafting table se tem esse bagulho aqui todo manual? É. Mano, provavelmente tem que pegar o script dela, sei lá, o manual dela lá. Como assim? Oxi. Eu acho que eu entendi. Sabe que eu vou fazer com esses teus itens aqui que tu quer fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, mó de paia. Ô, mó de paia, bom. Ô, mó de paia da porra. Pé, 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 pé.